Olá, veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 12 de novembro, mais uma parlamentar passou a integrar a galeria dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores. A vereadora Cida Brizola, que presidiu o Legislativo no ano de 2019, passou a integrar o espaço dos homenageados, que está localizado no hall de entrada da Câmara de Vereadores. No dia 10 de novembro, os parlamentares aprovaram em sessão plenária três projetos de lei, todos de autoria do Legislativo Municipal. Veja agora mais detalhes. O primeiro projeto denomina de Mário Dalvich a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, localizada no bairro Perpétuo Socorro. O segundo projeto institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente, esse que tem por finalidade promover a instalação de lixeiras coloridas para a separação do lixo nas escolas de Santa Maria. Já o último projeto aprovado considera de utilidade pública municipal a GAIA, que é a Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social. Veja mais detalhes do que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, no site e nas redes sociais. E no nosso canal do YouTube, você acompanha também toda a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania.